Olá, o meu nome é Luís Carneiro, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos dar algumas dicas na utilização do Microsoft Teams nas aulas online. A dica de hoje é para o professor, porque há professores que estão com alguns problemas durante as suas aulas. Há alunos que estão a desligar o seu microfone e evitar que o professor consiga falar durante a aula. Este problema está relacionado com uma incorreta configuração no agendamento da reunião. E vamos aqui tentar desmistificar um bocadinho como é que se faz esse agendamento e como é que se configura a reunião de forma que apenas o professor tenha permissões para desligar o seu microfone. Vão ver, então, a dica e como se faz o agendamento da reunião. Vamos, então, à explicação. No Microsoft Teams colocamos na área do calendário e, no dia pretendido, vamos colocar a aula que nós pretendemos dar. Neste caso, vamos fazer uma aula de educação musical, ao 5º A. Vamos colocar o título. E depois vamos adicionar os participantes. Nós não temos que adicionar os participantes a um. Poderíamos vir aqui, assim, no canal, selecionar a turma a qual vamos dar a aula e selecionar o canal geral, onde estão todos os nossos alunos. E o primeiro passo é logo fazer o enviar. Neste momento, os convites estão a ser enviados para os utilizadores. Nós reparamos que isto aqui vai demorar um bocadinho. O truque é passar para um dia ou uma semana seguintes e voltar aqui à mesma semana. E, depois, já podemos voltar cá outra vez. Pronto. Esta é a parte importante. É a área onde nós vamos registrar as opções específicas de controle da reunião que apenas aparecem depois que nós temos gravado o nosso agendamento. As opções estão aqui, assim, no topo superior do ecrã. Opções de reunião. Vamos clicar e vai aparecer no nosso browser a configuração da reunião. Os três primeiros itens não são muito relevantes, mas aquilo que é, de facto, importante é o último item, quem pode apresentar. Ou seja, aqui estamos a indicar quem vai ser o apresentador da reunião. Ou selecionar todos, que é o que está selecionado sempre por omissão. Quer dizer que todas as pessoas que participam na reunião podem apresentar. Ou seja, todas vão poder ter o controle sobre qualquer um dos microfones. É isto aqui que nós não queremos. Então, vamos selecionar somente eu, para indicar que apenas o professor pode controlar, pode fazer a apresentação. É tão simples quanto isso. Gravamos. E já não é sequer necessário fazer mais nada aqui no Microsoft Teams. Podemos, então, fazer o fecho aqui do agendamento. Apenas fomos realizar algumas alterações. E foi isto, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Tenham sido útil. Subscrevam o canal. Qualquer questão, qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Tentarei responder no próximo vídeo. Tchau.